Estamos de volta e Palmas é a segunda capital com o maior número de famílias endividadas na região norte. É o que aponta uma pesquisa feita pela Fê Comércio e um dos vilões são as taxas de juros. Eu fui conferir. O cartão de crédito ajudava o Vandelmir nas compras de todo dia, mas virou um transtorno com uma dívida de mais de R$ 2 mil, quando por dificuldades financeiras o engenheiro não pagou algumas faturas. Os clientes atrasam os recebimentos deles e acabam atrasando os pagamentos. E nesse momento, como atrasou o meu pagamento, minhas contas foram ficando para trás. E a prioridade de aluguel, água, energia, que são os vitais, vamos dizer assim, foram entrando, mas o cartão de crédito foi ficando de lado. Segundo um levantamento da Federação do Comércio, 69% das famílias de Palmas têm dívidas. Na região norte, o número só é menor que o de Rio Branco, que tem 83% de famílias endividadas. O estudo aponta que os motivos dessa dor de cabeça para o consumidor são as crises política e econômica que tomaram conta do Brasil desde 2014. É que o mercado ficou mais cauteloso na hora de liberar o crédito para as compras. E ao mesmo tempo, a taxa de juros subiu, dificultando a vida de quem já tinha dívidas. Quando se fala no valor dos débitos, a situação na capital do Tocantins não chega a ser das piores. A dívida mensal das famílias está em torno de R$ 1.400, abaixo da média nacional, que é de quase R$ 1.800. Mas enquanto no país 30% da renda da população estão comprometidos com o que se deve, em Palmas esse número é de 33%. Essa economista diz que quem quer diminuir as dívidas não precisa deixar de fazer compras, mas tem que tomar alguns cuidados. O que você deve evitar são compras com juros altos. Parcelas em cartão de crédito, beleza, pode comprar. Mas você vai comprar com juros ou sem juros? Você tem essa opção, tem lojas que te dão a opção. Depois do susto com a dívida do cartão, o banco parcelou o pagamento para o Vandelmir e ele garante que agora controla os gastos. Evitar ao máximo cartão de crédito, essas coisas parceladas, para poder ter a garantia de que no outro mês você consegue quitar tudo tranquilo.